Atenção, notícia urgente agora, né? Um carro desgovernado bateu em um ponto de ônibus, né? E acabou matando o idoso. Rafael, a Dengue tem as informações pra gente da Record Brasília. Rafael, boa tarde. Muito boa tarde, Aloares. Boa tarde pra você que acompanha o Balanço Geral em todo o estado de Goiás. A gente fala aqui na região que a gente chama de entorno do Distrito Federal, bem próximo já da cidade de Goiânia, da cidade ocidental, no bairro Jardim Flamboiã. Estamos aqui na BR-040, viu, Aloares, você que tá em casa, ligado no Balanço, pra mostrar a lentidão, o trânsito de quase 4 quilômetros de extensão já por conta desse acidente gravíssimo. Eu vou girar aqui com o meu cinegrafista, o Regis Belo, o Chico Pulista conosco, porque o pessoal da concessionária fez todo o isolamento da área. E eu vou explicar a tragédia, gente. Um senhor de 76 anos, Manuel Gildo de Oliveira, que é morador aqui do bairro Flamboiã, bem próximo à cidade ocidental, todas as manhãs ele costumava vir para essa parada de ônibus, ó, ficar sentado, vendo, né, mesmo a movimentação. E, infelizmente, ali você vê aquela pageiro, né, de cor escura, com a frente completamente arrebentada. E ela perdeu o controle, o motorista, né, afirma que perdeu o controle aqui na rodovia, teria sido fechado e acabou desviando e atingindo em cheio essa parada de ônibus onde estava o senhor Manuel. Era por volta das 10h40 da manhã, os familiares estão ali ainda muito abalados. Mas, olha, Aloares, aproveitando, tem muita gente afirmando que esse motorista, ele estava acima da velocidade. Ele está ali, ó, de camisa salmão ali atrás, a gente tentou conversar com ele ao vivo já, algumas vezes também, fora das câmeras, mas ele não quer falar sobre o que aconteceu. Nesse momento, a Polícia Rodoviária Federal está aqui no local também. A perícia da Polícia Civil é aguardada para tentar aí elucidar, né, trazer o que realmente aconteceu. Há algumas marcas no chão, vou atravessar aqui para o outro lado, para mostrar que há algumas marcas no asfalto que mostram mesmo que esse carro, ele saiu da pista esquerda, atravessou a via e veio sentido diretamente nessa parada de ônibus onde esse idoso não teve mesmo escapatória. O trânsito, como eu disse, segue muito lento por aqui, fora aquele pessoal que infelizmente quer ficar olhando, né, os tal dos curiosos, que ficou toda hora parando o carro, isso causa ainda mais lentidão e pode também trazer novos acidentes. Por isso, a concessionária via 040 está na área, o PRF também, e agora é aguardada mesmo a perícia para estabelecer o que aconteceu. Uma tragédia, uma cena muito triste, os familiares ali chocados, né, com a morte desse homem ali, você vê, ó, o motorista passando a documentação nesse momento. Há a Polícia Rodoviária Federal, um dos agentes da PRF, e a gente está acompanhando, viu, Alois? Uma tragédia, infelizmente, aqui, sentido Lusiana, quem vem até a região de Brasília, na BR-040, mais uma tragédia no trânsito, e dessa vez aqui na 040. A gente está acompanhando, qualquer novidade, voltamos ao vivo no Balanço Geral, meu amigo. Obrigado, Rafael, obrigado pelas informações, ou seja, é uma rodovia movimentada, né, e infelizmente uma vida que se perdeu aí, mais um acidente de trânsito nesse trecho aí. Obrigado. 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 Obrigado.